Coração está despedaçado Você acha que não tem mais jeito Pois a ferida é muito grande Quase não suporta a dor dentro do peito Um sorriso já não vejo mais Está cansado de tanto chorar Pois os problemas desta vida Têm te machucado E você quer parar Ah Estou cansado de te ver que sofrer Existe um santo remédio Pra curar o tédio deste seu viver Ah Só depende de você Entregue sua vida a Cristo Que ele num segundo pode resolver Uma lágrima cai dos teus olhos Refletindo todo sofrimento A sua aflição é grande Não sente alegria Nem por um momento Mas ainda não chegou ao fim Não se entregue a esta solidão Cristo está do seu lado E vai por um momento E vai por um fim Nesta provação Ah Tô cansado de te ver que sofrer Existe um santo remédio Existe um santo remédio Existe um santo remédio Pra curar o tédio deste seu viver Ah Só depende de você Só depende de você Entregue sua vida a Cristo Que ele num segundo pode resolver Ah Tô cansado de te ver que sofrer Ah Tô cansado de te ver que sofrer Entregue sua vida a Cristo Entregue sua vida a Cristo Que ele num segundo pode resolver Entregue sua vida a Cristo Que ele num segundo pode resolver Tô cansado de te ver